Uma pequena história Um homem, Padre Léo Baruti, Bezinho O tempo de Deus é pra sempre Cristo, quero ser instrumento De Tua paz e do Teu Infinito amor Cristo, quero ser instrumento De Tua paz e do Teu Infinito amor Onde, ouverá de um amor Que eu leve a esperança Que eu leve o amor Fazia tanto Que eu na parte de curar Senhor, fale do meu coração Uma casa de portas abertas Para acolher todos esses meninos e meninas Que têm a procurar em busca de ajuda Mas como, Senhor, acolher só no coração Existe um lugar para descanso Um banho, refúgio Onde pode ser ajudado Senhor, ajude-me a acolher a todos eles Amém Eu não me acolher Eu não me acolher Às terras o sol Eu não me acolher Às terras o sol Amém. 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 Se Deus quiser, Ele é Deus, se não quiser, Ele é Deus, se a porta abrir, Ele é Deus, vai se fechar, continua certo, Ele é Deus, se não quiser, Ele é Deus, se a porta abrir. Ele é Deus, vai se fechar, continua certo, Deus, se Deus quiser, Ele é Deus, se a porta abrir, Ele é Deus, vai se fechar, continua certo, Deus. Hoje em nosso mundo, os fundamentos da primeira casa, do Icânio Betânio e do São João Batista, Bairro Tindadinho e Tindal, será uma casa de acolhimento. A nossa missão será acolher, dar abrir, dar lembrança, dar crédito, acolher com um abraço, um beijo. A nossa missão será acolhimento. 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 Nós podemos mais, vamos lá pra ver o que será Há pessoas que participam da nossa vida e deixam parte de Deus Levem um pouco de nós e deixam um pouco de si A presença física é a mais pobre das presenças A vida venceu a morte Eu vou viver, a vida é eterna Eu vou viver, o tempo de Deus é pra sempre Eu vou viver, a vida é eterna Eu vou viver Aplausos 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 Aplausos